O Sofá Azul de hoje traz um assunto muito especial, que são os avós. Estou aqui diante de uma avó... Feliz! De onde ela está na frente de uma pessoa que quer ser avó? Eu tinha esse mesmo sentimento com as minhas amigas. Esses foram avós bem antes de mim. E a gente sofria até um bullying, porque não tinha gatos ainda. E agora a Luísa toma conta de um jeito da nossa vida, assim, né? Preenche um espaço, né? Que eu acho que é isso que... Eu acho que é o grande presente da maturidade, né? É aquele amor descomprometido, não é? É livre, não é, Lu? Mas a avó de hoje, tu pode dizer, é bem diferente daquela avó de antes. Qual é a avó que tu acha que o neto espera hoje? Olha, eu não sei se é o que ele espera, mas eu sei que é o que a gente consegue ser às vezes, né? A gente quer... Eu digo assim como tem essa descontrução da maternidade, né? Dizendo que a gente não pode ser muitas e tal. Que eu acho que até... Estão falando muito da parte ruim e pouco da parte boa. Porque ser mãe também é abrir mão de muitas coisas. Ser avó é um pouquinho diferente porque a gente não tem essa obrigatoriedade de abrir mão de muitas coisas na vida. Eu acho que a gente tem que exercer aquilo nas brechas que nos são entregues. Porque é a tarefa do pai e da mãe. Sim. E às vezes eu vejo... Eu fui orientadora há anos, né? E tive escola infantil. E participava muito da vida das pessoas, assim. Escutava muita coisa. Via as dinâmicas familiares. E tem coisas que acontecem que também não são saudáveis. Que são avós que tomam toda a conta da história, entendeu? Sim. Assumem o papel... Assumem o papel de pai e mãe. Isso também não é saudável, né? Então, entender nessa brecha aí qual é o papel do avô e da avó nessa possibilidade de que a avó hoje não quer ser velha, né? Velha é avôzinha, a gente quer dizer. É verdade. A gente quer estar bem de saúde, né? Eu acho que a Luísa traz essa coisa pra nós, a gente poder se cuidar pra ter muito tempo com ela. Pra poder ver também os netos dos outros filhos. Mas é uma coisa mais descomprometida e mais comprometida com o amor. Eu acho que isso é muito... E é... Talvez, assim... Quando me falavam isso, a gente não entendia. Sentir a obrigação... É um amor diferente. Eu lembro uma coisa, assim, muito engraçada. Quando a Luísa nasceu... A gente, em seguida, eles vieram pro quarto com a gente, né? Então, a gente ficou junto, né? Meu marido e eu, o Rafael, que é o meu filho, a Nora, junto. E a gente participou muito. Eles nos incluíram muito nisso. E foi muito especial, sabe? Muito especial mesmo. Foi um momento muito rico. E eu lembro que o Rafael pegou e disse assim... Aí, mãe, tu já conferiu se tem todos os dedinhos? E eu olhei pra ele e disse assim... Pra mim, não precisa nem ter dedo. Porque assim, quando tu é mãe e quando tu é pai, tu tem essa coisa de que tu quer ver se tá tudo bem com aquela criança. E quando tu é avó, tu só quer amar. Vem e tu quer amar. É. Da forma como te é entregue. Então, é só amor. É uma entrega, assim... É a maturidade. É uma entrega total. Então, assim... E que, claro... Porque a gente sabe que o filho e a Nora vão dar conta da outra parte. Sem dúvida. E a nossa parte é a parte de mimar com o amor, né? Que eu acho que é o saudável mesmo, né? Porque a gente não tem... Como a gente tava dizendo... A gente tem capacidade de trabalho ainda. Tem outros sonhos. Não aposentou sonhos. E até pra ser também uma avó melhor. Se tu é uma pessoa mais realizada. Tu te prioriza. Tu é feliz contigo. Tu tem uma vida feliz. Com certeza. Consequentemente. Tu vai ser uma pessoa melhor. Uma vida com repertório. Claro. É uma das coisas bonitas que meu filho me disse há pouco tempo. Que eu acho que a paternidade... E a maternidade também. Mas o caso dele e a paternidade. A gente conversou no aniversário dele. E ele disse... Mãe, obrigada pelo repertório que tu nos deu. Né? Repertório de histórias. É isso que fica, não é? Porque... E a gente, sim, a gente é uma avó antenada com tudo isso. A gente vai oferecer um bom repertório de lembranças. E a gente tem que saber também... Até que ponto tu pode entrar naquela família... Naquela dinâmica que a gente não é, né? Naquela dinâmica. Porque também a gente não pode invadir muito, não é? É um limite, assim... Uma linha tendo, não é? Que a gente tem que conseguir o equilíbrio. E eu acho que para amor não tem limite. Então, assim, amar e entender qual é o teu papel. E o teu limite também de pitaco, de não sei o que, né? Com certeza. Que às vezes a avó... Então fica aí o recado, Júlia, eu quero o neto. Semana que vem tem mais sopá azul. Essa foi boa.